Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um Campeões da Resenha, que é o nosso programa de bate-papo, que tem churrasco com Dinox, é claro, aqui na mesa da resenha. Junto comigo, querido velho Vamp, é um privilégio estar com você nesses dias e mais um dia, né? Hoje, na verdade, eu não vou surpreender ninguém, a gente que vai se surpreender aqui, eu tenho certeza. Deixa eu voltar, deixa eu me falar. Então vamos lá, hoje eu tenho o prazer e a honra de trazer aqui ele, que é rapper, canta e compõe samba, e até samba enredo. Puts, fazer uma apresentação pra esse cara aqui me dá até medo. Além do mais, ele é poeta, muito inteligente, pensa rápido e faz a gente rir. Puts, eu nem sei se eu tenho vocabulário pra estar aqui, mas eu também não tô nem aí, porque aqui do meu lado eu tenho um parceiro fiel, o velho Vamp, que nunca deixa a peteca cair. Na rede social, o meu sucesso é o churrasco, o dele é a rima. Mas será que se a internet acabar, a gente vai conseguir dar a volta por cima? Aqui na mesa tem uma churrasqueira, uma de Dinox, e ela é a gás, ela não faz fumaça. Ah, errei essa parte, vou continuar. Tava indo aí, mas é que é surpreendente fazer essa daqui pra você, né? Vamos lá, eu não sou poeta, eu não sou bom de rima, ah, mas eu não tô nem aí também, porque hoje eu vou fazer um churrasquinho aqui pra ele com Dinox, na mesa da resenha, e eu me perdi inteiro porque eu tô muito nervoso aqui com esse cara hoje. Essa churrasqueira aqui é elétrica, mas isso não dá nada. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui, conversar junto comigo e com o Vamp, o Fábio Brasa. Ah, e eu quero convidar todo mundo pra se inscrever no nosso novo canal, o Cortes, do Campeões da Resenha. Lá você vai poder acompanhar os melhores momentos de cada resenha, espero vocês lá. É muito engraçado, é muito difícil conseguir fazer alguma coisa, cara. É muito difícil conseguir, assim, tentar fazer alguma coisa, mesmo que anoto, cara. De verdade mesmo, você tá louco. Não, o mais difícil é decorar, eu acho, sabe? Não é decorar, não é difícil, cara, que é muito mais difícil tentar conseguir fazer alguma coisa, sabendo que tem tanta responsabilidade aqui, aqui perto, né, Vamp? Mas como é que é? Já nasce com o dom, né? Os caras falam que eles caem assim, vão jogar bola, eles falam, pô, não precisa ser, sabe jogar. E eu acho a coisa mais tranquila, mano. Desde o baba, sou baiano, os baba, a gente fala baba lá na Bahia, né? Todo mundo falava assim, o moceguinho lá é foda, o moceguinho sabe jogar, e eu achava aquilo tudo, maior facilidade. Ah, mas é a relação à cara, qualquer coisa que nós colocar aqui é fácil. Agora tentar fazer um arrim pro cara que é, o cara é rapper, o cara é poeta. Pô, pelo amor de Deus, cara, é muito difícil. Não, tem um dom natural, né, porque eu lembro que desde moleque, eu lembro que eu pedi pra minha mãe de aniversário um gravador, antes de conhecer o rap, ela falou, mãe, às vezes eu faço umas rimas na hora e depois eu esqueço. Então já era muito natural, assim. Já veio com o dom mesmo. E aí depois, a primeira vez que eu fui na batalha, eu fui pra assistir, um amigo me levou, porque eu fazia rima, eu fui pra assistir e escreveram o meu nome lá. E aí eu fui campeão. Então assim, a vida foi me mostrando. Isso foi aonde? Isso foi aonde? No Santa Cruz, na frente do metrô Santa Cruz, que é uma das batalhas mais tradicionais, a primeira de São Paulo. E 2009... Tava com quantos anos? 18 anos. Aí já foi, já de cara. Nossa, tá louco. Muito difícil de marcar na borda. Chega a ser assustador. Eu queria ser jogador, né? Joguei dois anos na base do Palmeiras. Eu vivia futebol, respirava futebol. Se eu não for jogador de futebol, eu vou ser triste. Mas eu ia fazer uma rima, a galera se impressionava, basicamente jogando bola. Quando eu fui ver, eu tava... Pô, eu também, né? Já falei toda vez que a gente fala, eu também queria ser jogador de futebol. Mas também não dei certo, eu acabei virando churrasqueira e tô aqui junto, né? E hoje eu quero ter o privilégio de assar uma carninha aqui pra você na nossa churrasqueira elétrica, um pouco diferente, estamos aqui na mesa da resenha. A ideia da nossa churrasqueira é não fazer fumaça, não fazer bagunça, não fazer sujeira. É o nosso patrocinador oficial, junto com o Grupo Soluta, que é a Dinox. Minha parceira já tem cinco anos, né? E só pra... Diga-se de passagem, eu quero deixar um cupom pra todo mundo que quiser adquirir uma Dinox ou acessórios. Aproveita aí, essa época do ano aí é... Tá mais fácil pra conseguir, hein? É só entrar no site dinox.com.br, escolher o que você quiser na hora de finalizar a compra, usar o cupom RESENHA. Vai dar 10% de desconto em toda a linha, beleza? Tenho certeza que você vai fazer 10 vezes mais churrasco. E, Fabião, trouxe aqui pra você sua agência e seu brinde mandaram uma lembrança pra você. Como foi o meu agradecimento? Você deu o seu tempo, né? Vem aqui com a gente, contar a sua história, suas músicas, mostrar o seu trabalho. E é pra você usar, guardar, fazer o que você quiser. Ah, esse aqui... Eu já vi que funciona. E aí, na hora que eu falei assim, putz, eu falei, putz, esse acertamos, porque o cara chegou e elogiou o cupom. Eu já ia dar um cupom pra ele. Que da hora. Ah, pode deixar travado com o seu aqui, o seu bagulho. Obrigado, presente. Faz aí. Carpeões da... Nesse calor que tá fazendo... Aí você ia e você já começava a fazer o seu espaço. Você comentou que daí, no futebol, que você viu que ia virar. Por quê? Você começou a fazer o seu trabalho, sua rima, você já cantava. Aí você conseguiu convencer a galera de que você é um cara de boa, massa. Você conseguiu se inserir a partir daí? Na escola, eu era meio folgado, que era o melhor no futebol. Ah, é? Você achava... Aí você chega no jogo, meio folgado. Eu até mudei de escola. Eu era mal na escola, aluno. E aí eu mudava de escola, mas primeiro recreio. Eu jogava bem futebol, eu queria ser meu amigo. Era um jeito de socializar. Só que aí no Palmeiras foi o contrário. Eu cheguei lá, eu era só mais um, tinha vários melhores que eu. Os caras voando, né? Então ali eu me socializei fazendo rima. Quando descobriram que eu rimava, me chamavam de Pedrinho, porque eu falava que eu parecia o Pedrinho. É presente do Vasco, né? É presente do Vasco. É, que jogava no Palmeiras na época que eu joguei lá, o Pedrinho tava lá. E eu, magrinho, na região... Você chegou a jogar com o Cabé, com o Igor, esses caras não pegam na base, não? Não, não, no 90. Quem eu joguei que subiu? O Maurício, o zagueiro. Maurício, pô, o Maurício foi um parceiro. É, o Maurício. Ele era, acho que é 8x8, mas chega uma hora que fica junto, né? No Juventus. Que ano você é de conhecimento? 90. 7x90. Daniel Lavinho chegou a subir, mas também não foi. O Alberto, o zagueiro. Cara, e tinha tanta gente boa que não virou. Tinha uns caras que falavam, mas esse moleque... Sabe o que acontece? Porque é o seguinte, você começa a jogar na base, aí quando vai chegando 18, 20 anos, tem que subir pro pessoal, mas não dá pra subir todo mundo. Os times maiores querem título. O Palmeiras hoje tá com a melhor base do país, né? Hoje sobe muita gente. O Ender, que é o melhor vendido por 400 milhões. Na minha época, nunca tinha ganhado nada o Palmeiras. O Corinthians deve um estágio de 600 milhões de reais. O Ender, que valeu 400 milhões de reais. E o Itaquera lá, eu digo, agora o Itaquera tem que pagar. Se não pagar, os caras também não vão botar nas costas pra ela ir embora, né? Então a gente paga como quer. Ontem, eu acabei de chegar de viagem agora, eu e o Júnior Baiano, Souza, Amaral, Zé Elias, Zé Elias e Cicinho. Já sabe. E Cicinho, né? E a gente aí... É que eu vi a foto dessa. E aí a gente conversando sobre bola, aí a gente foi fazer um evento e o cara pro agronegócio, em Ribeirão Preto. A empresa falou, o cara que levou foi pilhado, o Thiago Asmar trabalha com nós. Vai pagar tal dia. Eu digo, velho, jogador de futebol, encantou, por exemplo, o sertanejo não sobe no palco se não estiver lá já depositado. O Roberto Carlos, que é o rei, se ele ver que não tá na conta, a banda vai ficar passando ali a música no espetáculo, ele não vai. Eu falo assim, no meio do futebol, o sertanejo joga, nós somos igual, colado, igual pagodeiro e o pessoal do rap. Quando a gente tá pra receber o dinheiro, chega a mulher fazendo escândalo na porta do vestiário, os pagodeiros, a mulher chega desde o camarão e cadê já recebeu, cheio de filhos chorando. Aí você vai começar a dar isso, Alberto, vou pedir só você ter essa ideia. E eu lembro que quando eu tava no Terra Brasil que eu comprei um pagode em São Paulo, eu comecei a perguntar o pagode, o Sérgio Silva e o Rico me levou, que era o Terra Brasil lá na Zona Norte, lá na Vila Maria. O pessoal falava, eu quero cacique de ramo de São Paulo. Eu comecei a andar lá, fui depois no jogo Corinto e Ituano, comecei a ir. E eu gostei, tava com uma moeda, tava em cima, comprei 25% da casa pra mim. E aí chegavam os caras do Racionais, 4 horas, 5 horas da manhã querendo fazer churrasco. O Mano Velho falava assim, aí, negão, porra, aí tinha o Guilherme, o Fernando Guilherme, os caras tudo, falava assim, a gente quer fazer churrasco e é o seguinte, tiram e sabugam de milho tudo daqui. Sabe o que é sabugo de milho? Os brancos, os brancos. As loiras. As loiras. Porra, aí eu voando neguinho, começando a fazer São Paulo. 5 do Corinthians, 8 do, 8 da seleção, aí, negão, tiram e sabugo de milho. Sabugo de milho? Como é sabugo de milho? Isso. Aí o Edinho foi do pé, o Edinho, filho do final, sabugo de milho é loira, porque os caras não querem ninguém aqui, deixa comigo. vai procurar a carne dos homens. Eu não vou falar do Racionais. Eu acho que é daquela... Ficou de imenso da hora. São dois heróis, o Racionais. Mano Brown, eu tenho um quadro do... Quem que eram as suas referências de quando você começou? O Racionais foi, eu acho que a maior, né? A primeira vez que eu ouvi. É, você tem três, né? Dá pra você colocar como você tem três referências, três ou até mais, né? Tem a poesia, tem o rap, tem o samba, e tem a rima? Então, o meu avô era poeta, né? Aí o meu avô, só que ele era poeta concreto, é um tipo de poesia que nem rima tem, mas eu cresci, né? Você começa... Alguns álbuns seus, você começa com poesia, né? Sim. Eu acho da hora. Eu acho da hora. Eu acho que o meu... Onde eu me legitimo dentro do rap é nesse lugar, porque eu não vivia a realidade que o rap canta. Mas rap é ritmo e poesia. Na poesia, eu tenho a verbe poética do meu avô, eu tenho palavra e conhecimento pra agregar na cena. Então, seja fazendo um samba, seja fazendo um rap, seja recitando um poema, eu tenho que ter algo a dizer. Acho que o rap é uma das ferramentas que eu uso pra amplificar o que eu quero falar, né? A minha preferida, talvez. Mas a poesia é a força, acho. É a força de tudo pra você fazer tudo, pra você usar em todos os... em rima, em samba e em rap. Mas o Mano Brown é racionais, o Gabriel Pensador mais dessa época. É, o Gabriel Pensador acho que é totalmente o que você consegue transformar. É, houve uma identificação, pô, é um branco fazendo rima. Tem essa identificação também biológica, pô, eu posso também? Kamal, não sei se você conhece, que é um rap mais underground, mas que me influenciou bastante. Internacionais, quem assim? Cara, eu não gostava de rap internacional porque eu não sabia falar inglês. Então, eu era aquele guardinha do rap. Oitiza dentro da pessoa. E aí, eu era, eu era meio... Ele tá no exame, já fez isso aí. Já misturou, já, né? Eu era meio guardinha do rap, a gente fala, né? Guardinha do rap. Quando moleque, eu era pior ainda, de falar, isso aí não é rap. Eu ficava cano que eu ouvi, falando, isso aí não é rap. Eu ficava criticando. E os rappers gringos, eu não ouvia, eu só via os caras com corrente. Isso aí não é rap, os caras ficam com corrente, falando, aqui é rap nacional, tem que ter ideia pra passar. E aí, depois que eu ganhei uma bolsa e fui jogar bola, eu ia estudar nos Estados Unidos. não precisava ser bom de bola pra ir? Precisava. Não, eu era suficiente. Mas você era bom de bola, então. Suficientemente bom. Você tá na humildade falando do Palmeiras. Pra eu jogar no Palmeiras, só pra estar ali naquele funil pequeno, tem que jogar razoavelmente bem. Eu não era bom o suficiente. Fala pra galera aí com a sua posição, tudo. Eu era meia, meia atacante. Eu gostava de cair pela ponta, aquele meia que bagunça. E aí você vai pro Estados Unidos pra qual estado lá? Eu fui pra Carolina do Norte. E aí, Wingate, a universidade. Eu aprendi a falar inglês lá. Namorei um sabugo de milho. Um sabugo de milho. Um sabugo de milho. Eu tenho um sabugo de milho marcado também. Um sabugo de milho. Que cara, e aí começou a gostar também dos rappers. Aí eu comecei a estudar os rappers gringos. Porque aí eu entendo a letra, eu pegava as letras dos caras e ouvindo. E aí Big, o Tupac, o Nas, Big L, o Kendi Klamar, mas que é mais de agora na época que eu estudei. Vários desses caras me influenciaram muito. Porque eu lia a letra dos caras e falei, hum, e eu falava, o Eminem, o Eminem é gênio. E eu xingava o Eminem. Esse cara com o cabelo amarelo aí falando merda. Aí eu fui ler as letras do cara e falei, mano, esse cara é genial, eu nunca mais falo mal. Então, pra mim foi uma aula, aprender a falar inglês e estudar inglês. Mas você... Sabe o quê? O Pouco Timaia. É. O Timaia, o Timaia, ele vai, ele sai daqui, sabe a história? Ele sai daqui, ele sai, o Timaia, ele monta uma banda chamada Sputnik, né, que é ele, Roberto Caro e Erasmo. e aí ele se pica, ele vai embora para os Estados Unidos lá e ele volta, ele fica preso, aprontava pra caramba, ele volta pra cá pro Brasil aí, ele é da Tijuca, os caras são os três, são da Tijuca, o Timaia falou, sabe quem tá ganhando dinheiro pra caralho no país? Quem? Erasmo Carlos e Roberto Carlos falou, cara, duas merdas, não canta nada? É, pô, a história, sabe, o filme conta um pouco da história. Ele pega um, arruma um dinheiro lá, rouba um sofá, que não tinha dinheiro pra vir pra São Paulo, compra a passagem, chega aqui, Roberto Carlos estourado, o Ivo Imperial, que era o cara, pica da música, ele chega, ó, sou amigo do Roberto Carlos, que amigo do Roberto Carlos? Cantava com ele, cantava comigo, pô. que amigo, caralho, ele dá um jeito de descobrir onde o Roberto Carlos vai, ele conta com o Roberto Carlos, Tim, como é que você tá? Ele, pô, Roberto, você tá sucesso, você falou, tá com o sapato velho, arruma um sapato novo pra ele, dá um dinheiro pra ele, ele falou, que dinheiro, irmão, você não canta porra, você não canta porra nenhuma, é, da hora a vida, ele leva uma música pro Roberto, o Roberto fala, não quero, ele lança a música, ele fica, ele mesmo estoura. Aí ele estoura. E o que que veio, veio primeiro, veio primeiro samba, ou veio primeiro rap? Mano, veio primeiro samba. Primeiro samba, mas por causa da... Por causa do futebol, né, e por causa do meu vô. Do vô. Eu nasci em 90, então o pagode de anos 90 é... Porra. Eu vim cantando... Em 90, na década de 90, eu escutava com meus amigos da escola, Bezerra da Silva. Bezerra. Escutava Bezerra da Silva. A vantagem por ele é rap, né, o Bezerra é rap. Aí, eu gostava de samba, por causa do futebol, né, enfim, o pagode de anos 90 no auge, mas aí... Eu quero os caras de anos 90. O Bello, que pagou do Nilson. Bello! É, o Bello! Valeu, paga do Nilson aí, meu, vou tomar no cu, Bello, paga o samba, paga o samba. Porra, Bello, se liga disso aí, curte a mulher, caralho. Aí, o Raça Negra, o Grupo Raça, é, só pra contraria, eu cantava, eu gostava desses pagodes, só que esses pagodes rimavam mais amor com dor, paixão com coração, né? Aí, meu avô me mostrou Noel Rosa, eu lembro do choque quando o meu avô cantou, 1930, né, e meu avô nasceu em Vila Isabel, lá no Rio de Janeiro, onde o Noel Rosa também nasceu. Aí, ele me cantou, seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa, uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga abessa, um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol, pra perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol? Eu escutei aqui, eu falei, uou, pode virar um samba, pode fazer. O que o cara escrevia, esse 1930, eu peguei a coletânea do Noel Rosa, do meu avô, lia a biografia, aqueles livros de página amarela, do meu avô, do Noel, depois do Cartola, do Candeia, e ficava lendo, e lendo as letras dos caras. Disco de vinil? Disco de vinil, coleciona, e aí eu comecei a, também, no samba, virar esse cara da velha guarda, da raiz, igual eu era no rap, não a raiz do samba, aí teve uma época que eu, que eu só queria cantar o samba de 1950 pra trás. O D2 faz rap com samba? Faz rap com samba. Porque tem a diferença, tem o samba com rap, e tem o rap com samba. Qual que é a diferença de... É porque a mistura do samba com rap é o seguinte. Você tem ideia de que, pra mim só muda a ordem das palavras. Porque a mistura, você misturar o samba e o rap é difícil, porque se você coloca muito rap, você tira o swing do samba. Mas se você coloca muito samba, você tira o peso do rap. Então, a mistura, você tem que escolher um lado, eu vou fazer um rap com samba. Então, é uma batida rap, com detalhes de samba junto. Ou se não, você faz um samba, que tem detalhes do rap. Você fala que tem que escolher um lado, você tá em qual lado? Não, tem que escolher um lado quando você vai produzir a música. Ah, determinada a música. Mas independente, o artista não tem uma característica de escolher isso daí. É, mas o D2 foi um dos primeiros, o Rappenhood também. Rappenhood. Tem aqui, deixa eu pegar aqui, o Rappenhood. Pega aí, por favor. Porra, por favor, se não tá no campo de futebol, se não tá ligado a chuteira no pé, pega uma arma, caralho. Rappenhood, só. Eu lembro do Rappenhood. Subiu o morro pra cantar, o que que há, o que que há? É pra malandro se negar, o que que há, o que que há? Que a malandragem é estudar, o que que há? Já ouviu essa? Aí. Tenho toda malandragem de Bezerra, da Silva, nem o canto refinado de Paulinho, da Viola, só mais um menino pelas ruas da vida, querendo divertir, fazer o som jogar bola, Rappenhood sou eu, sujeito homem, se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Aí tinha essa aqui, né? Da hora. E ele até fala, ele fala do Corinthians, ele era do... É, caraca. Então, ele fazia já no samba, aí o D2, né? A maldição... Não, é... É. A maldição do samba, né? Do D2. Ah, é aqui. Quer estambar? Quer estambar? Então prepara. A maldição bateu, sambou, nunca mais para. E tá na cara, a raiz tá pagada no chão, no tom, com a futa, com a nave mãe, fazendo a conexão. Ei, sangue bom, eu disse sangue bom, tem coisas que invadem o coração, já disse João, não. Ninguém vai samba porque prefere, sob o poder da criação, força nenhuma no mundo interfere. E fabricado em sério, é o coringa do baralho, resistência cultural, casa do caralho. E passo a passo, foi tomando conta de mim, é coisa fina, DJ com o tamborim, fortaleceu os laços, abriu minha cabeça, um ser humano digna, aconteça o que aconteça, hip hop, riu um punhado de bamba, e sabe o que que é isso? É a maldição do samba. Que da hora! Maldição do samba. Fantástico. Eu amo esses... E aí eu aprendi a compor também, comecei a fazer os meus. Samba, que eu falei na apresentação, você também compõe samba, e samba e enredo também tem um lance de escola, né? Você compõe e, deixa eu te falar, tem algum amigo que... A gente veio outros eventos, acompanhando aqui, o Fogaça veio aqui, o Leandro Leacha, muito meu amigo, o Leandro falava assim, pô, mas a vez eu faço e ligo pra um amigo, tô fazendo uma parada aqui, tá faltando uma parada. Tem, tem um grande amigo, Daniel Tati, moramos juntos aí, aí a gente fazia, eu tenho uns 60 sambas com ele, então ele é um cara... Me ajuda aqui, ó, porque ele toca violão, ele tem mais um conhecimento de harmonia melhor que eu, né? Então, e... Você toca vários instrumentos? Não, eu toco pandeiro, tantã, mas eu aprendi a tocar no futebol. De zoeira, assim... O pandeiro eu aprendi a tocar no futebol, no fundo do busão, fazer o... né? A levada, tu foi treinando, melhorando, tantã, e aí eu lembro uma vez no futebol, porque não tinha o cavaquinista, a gente só fazia batucado, batia na caneleira, né? Na palma da mão, ia cantando, não tinha harmonia. Não tinha harmonia. pegando pro jogo. Aí um dia chegou um moleque lá com um banjo, aí com um zagueiro, e aí quando eu vi ele tocando o banjo, você se apaixonou, Você teve experiência com o Gabriel Pensador, que você conheceu, foi a primeira vez que você conheceu ele, foi no show. Meu amigo, sabia? teve nada de bola pra caralho, teve na minha cidade. Caralho, e você foi, quando você fez a rima pro Gabriel Pensador naquele show, foi, você foi preparado? Você já... Não, não fui preparado, foi, foi, eu queria, pelo menos, tirar uma foto com ele, que a gente abriu o show dele, eu e uns amigos, fizemos cantando, e aí, no camarim, ele me chamou, chega aí, chega aí, faz uma rima comigo no meu show. Cê massa! Só de apertar a mão e ter tirado uma foto, eu já tava feliz, né, porque o cara era uma referência pra mim. E aí, rimei com ele. E um bagulho louco é que, meu sonho era ser jogador de futebol, aí eu não consegui, aí eu comecei a fazer rima, e aí eu realizei todos os meus sonhos de futebol, através da rima. Da rima conhecendo a galera, Eu conheci todos os jogadores, depois fiz a rima, você chegou a ver, pro Ronaldo, Ronaldinho Galúcho, as rimas homenagem, então assim, hoje eu transito no futebol, talvez se eu fosse jogador, eu não teria realizado um terço disso, porque eu seria um jogador mais, né, de um clube menor, não ia ter conhecido os bravos, não ia sim, mas o destino já tava traçado na maternidade já, né, não tem conversa, não. É igual assim, por exemplo, eu nasci num município, de 28 mil habitantes, Nazaré, 70 quilômetros de Salvador, Reconcubro da Bahia, perto da Itapariga, Salvador, Mapa, litoral. Eu nunca imaginei, que através do futebol, tinha que jogar, querer, jogar no Vitória, estar na Fontenova, domingo, jogando no Bavi, todo mundo me olhando, e o futebol, me proporcionou um monte de coisa, ser amigo do Leandro Learte, eu nunca sabia que eu ia ser amigo do Nasi, cara, do Nasi do Ira, e Nasi é São Paulino, doente, falar, pô, você é corintiano, e você é do esboleiro, você é o meu melhor amigo, e o Nasi é mais velho do que eu, andava com a galera, me proporcionou, e no bar do Nelson, do Nelson Gonçalo, aqui, conheci o Leonardo, que me convidou, era bem que eu não fui, viu a merda que deu, no, 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 cinco minutos que o navio decolou, saiu, voltou, cinco mulheres, falou assédio, deu uma merda da porra, eu digo, eu podia ser um desses, né, pô, já ia ver uma armada ir lá, eu ia pra cima, já ia ver um sabugo de milho lá, daí, um sabugo de milho, aí, conheci o Mano Bel, conheci, ó, conheci, amizade, através do futebol com uma galera, de atores, jogadores, a única pessoa que eu não conheci, famosa no país, é, já fui da família do Silvio Santos, também, eu já fui da família, não é só o seu de patrão, tá, foi, eu neguei o aqui, foi foda, o Banguelinho, o Banguelinho já foi, já, o único cara que eu não conheci, famoso no país, foi o Roberto Carlos, cantou, mas você é fã dele, você é fã dele, não, assim, eu digo, pô, já conheci Silvio Santos, já tive camarinha de Silvio Santos, cara, Silvio Santos, falava do seu avô, sua avó, todo mundo ama, tem uma, o futebol, deixa eu perguntar, será que eu conhecia? Tô com duas, se for jogador ruim, não vai conhecer ninguém, quero falar duas coisas aqui, rapidão, você comemorou a subida para a primeira divisão do Vitória, comemorou muito? Porra, eu vou falar agora, fatal modo, verdade? Site de pornô, eu tô lá, site de moleque, patrocino, eu sou garoto de propaganda, eu vou falar, e você, agora eu vou trocar aqui, você tem, não sei em qual, em qual álbum seu, que você fala, de Silvio Santos, a Bravanela, eu vou falar? A música, a música com Caju e Castanha, isso, Caju e Castanha, Caju e Castanha, o que seria no futebol? Seria, não o Pelé, que o Pelé é foda, seria o que hoje, um jogador, defesa Caju e Castanha, aqueles dois com a rima, quem é que vivi, mas o ladrão, bestou o sabido, bestou o rilão, o Pelé é garrincha, porque o Caju e Castanha, no gênero deles, eles fundaram o bagulho, então eles eram tipo, Pelé e garrincha, na década de 90, eu escutava, eu vou cantar um desafio, da Aurora, o arredor, agora o show do esporte, vai falar de futebol, do ladrão, bestou o sabido, o bestou o rilão, o sabido é garantido, diz que o ladrão, o sabido só anda bem arrumado, seu relógio é de ouro, seu carro é importado, passar no meio da polícia, ainda é cumprimentado, você vê o ladrão, bestando igual, o bacural, quando escuta o alame, pensa que é o au au, saca a peste na carreira, que é pra não morrer no pau, quem é que vive mais do lado, você vê o palé garrincha, viu aí, não, e aí nessa música aí, com o Caju e Castanha, foi engraçado, porque eu convidei eles, e a música é sobre apelido, e aí eu escrevi a letra toda, menos a parte que ia rolar uma batalha, e aí por exemplo, cantar um trechinho pra entender, aí fala assim, o povo mais criativo, que existe no mundo inteiro, é o povo brasileiro, não tem como duvidar, e faz piada, e bota logo um apelido, e aí cê tá perdido, não consegue mais tirar, e olha lá, a gente gosta de inventar, e olha lá, e deixa que eu vou te explicar, Edson Marantes, na verdade, é Pelé, Manegarrincha, se chamava Manoel, e Silvio Santos, nem Silvio Santeli, esse é o nome de artista, de Senoa Bravanel, Maria das Graças, e a Xuxa Meneghel, José Abelardo, na verdade, era Chacrinha, Alfredo da Rocha, de Sambista Menestrel, é o nome no papel, do Sambista Menestrel, apelidado Pixinguinha, e olha lá, a gente gosta de inventar, e eu coloquei aqui, só pra você ficar sabendo, se um dia nosso campeões da resenha ficar muito famoso, e eu ficar bem conhecido, eu coloquei aqui, só pra você falar, Carlos Henrique, é o Rick Monsani, o dia que você fizer uma música nova, o dia que você fizer uma música nova, Carlos Henrique, é o Rick Monsani, beleza? Só pra, só pra você não esquecer, o Luiz Gonzaga, é um pouco também na rima, o Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga, foi tipo o pai do Baião, né? Mas também com muita, muito... As músicas dele, em parceria com, como é que é o nome do cara, o cara que compunha junto com ele, era genial também, porque as maiores do Luiz Gonzaga é com esse cara, e... Mas aí na batalha do apelido Caju Castanha, a gente, a gente... Marquinho, Marquinhos e Carlos Henrique, tá? Marquinhos. Marquinhos, meu nome. Próximo, eu falo do Cafu, Marcos é Cafu, Ricardo... Marcos é Vandinho, é Ricardo. Mas você confunde eu e Cafu, pra caralho. Meu nome é Marcos André, ele é Marcos Evangelista. Ed Marcos, aí o... Arlete Pinheiro, é a Fernanda Montenegro, João Rubinato, a Donira Barbosa, essa música eu escrevi em parceria comigo, É, mas é muito... Os bagulhos, Mas o corpo ficou muito legal mesmo. Aí chega a hora da batalha, né? Aí eu desafio o Caju e o Castanha pra entrar nessa façanha, no mote de apelida. Aí a batalha eu deixei, aí eu cantei, zoando eles, e aí pronto, me ferrei, né? Porque aí eu... É, foi indolido, né? Foi indolido. Minha mãe tava no estúdio, e aí até minha mãe começou a dar risada quando eles começaram a me zoar. É, mas eu falei, pô, minha mãe tá aí. Aí eu canto, porque é... Seu toco de amarra jegue da cabeça achatada aeroporto de mosquito teça de apara paulada salva-vida de aquário segurança de banco imobiliário tartaruga com o casco ao contrário cara de câmbia perna de grilo braço de crocodilo sem pescoço rolha de poço pudim de banha Ricardo Alves e José Roberto na verdade é o nome certo de Caju e de Castanha. Nossa, que da hora, que da hora. Aí ele só... É muito massa. Pô, Cajuzinho, cagou com a gente, viu? Eu falo, meu nome é Fábio Azereda aí termina a rima falando do meu... Ele fala também, né? Aí eles foram lá pra gravar lá na nossa coisa, aí começou. Tu tem pescoço de ganso é um filhote de preá ladrão de oxigênio nariz de camanduá seu bagnicelo bunda-bucha fofoqueiro ajudando de coveiro trombador pai do azar seu trapaceiro és um resto de munduro com esse pescoço de galo vai aprender a cantar canela fina seu corno da gaiamola e comigo você não bola e se bulir vai se lascar pra cada nome algum segredo foi Fábio Braz é seu nome de rapeiro mas seu nome verdadeiro é Fábio Diaz que da hora puta, cara é muito bacana essas batalhas que a gente tá estranha daí rola tipo, como eu sou em certa época desde o começo da sua carreira de rimador pode se titular como rimador tem as batalhas também que o legal é meio que dar uma ofendida né? como que começou? ué, na verdade o legal é que a galera pira é as ofendidas né? que tá todo mundo em volta assim não, e tem uns negócios da batalha de rima do rap é, do rap tem um negócio que tem um limite assim, lá do rap pelo menos lá no Santa Cruz ó, não pode xingar a mãe não pode, né? mas falar homofobia e coisa mas o Caio de Castanha ele já vem a mãe, a irmã já bota aí você fica assim sem resposta agora eu vou falar o que? mas o intuito é é ofender mas não só ofender quem for o mais inteligente também então, tipo, você usa uma referência pra me zoar sei lá, falando é sei lá da Copa de 2002 por exemplo é, você é o Brasil em 2022 eu sou o de 2002 por exemplo e aí você tem que não só zoar o cara mas usar o conhecimento então você trouxe esse assunto pois é, 2022 eu que sou a seleção campeã na verdade eu sou o Ronaldo você é o Oliver Kahn aí você traz o conhecimento do bagulho entendeu? pra falar é, sei lá se é 2022 então eu sou o Vampeta vou ganhar de você e comemorar dando umas perutas aí você tem que usar o conhecimento do bagulho dentro do país os cearese são assim os que é o ah, maluco em relação ao humor né em relação ao humor o Ceará aqui o Cajicastanha é Recife né, também Pernambuco mas é um estilo muita coisa diferente do Nordeste é um estilo muito engraçado lá pro Nordeste eles tem usam mais ironia mais graça aqui não sei se o paulistano é mais porque o rap é assim mas cara fechado talvez mais malandro mais malandro de um jeito outro mais cara fechado porque pensa bem São Paulo você pega trânsito poluição assaltado toma em quadro da polícia aí no meio disso o cara vai pro estúdio gravar o cara tá xingando todo mundo mais malandro não mais revolto né porque você chega lá com todo o respeito né você chega lá na Bahia a primeira coisa que o cara faz é dar uma pintada no seu braço e te cobrar alguma coisa então malandro agiligenismo lá tem também é verdade a Bahia dá pintada lá é 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 porra geralmente eu não faço eu não falo cagada se fosse uma batalha já 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 tinha perdido já ah é Henrique não sei que lá você levou uma pintada quando foi a sua primeira batalha já foi ainda moleque a batalha de foi no Santa Cruz né eu eu treinava na verdade antes de ir pra batalha oficial eu treinava no futebol porque eu chegava lá sete da manhã já entrava num ônibus e o pessoal já começava zoeiro aí no no vestiário o roupeiro Rony batalhas infindáveis eu contra o roupeiro Rony só que ninguém sabia rimar direito então os caras que não sabem rimar vem rimando com o in ou com o não e aí pai eu sei aí fala é Pedrinho eu vou te bater porque você tem um pauzinho aí todo mundo gritava e me provocava só pra eu ficar nervoso pra acabar com o Rony então todo dia vinha alguém com uma rima preparada aí só pra eu ter que ficar respondendo já foi um treino né então quando eu cheguei na batalha sempre percebeu eu já tinha treinado de tanto livro que eu tinha lido do meu vô tanta coisa que eu tinha escutado tantas vezes que eu já tinha então a primeira batalha eu cheguei e fui campeão e o elogio que eu recebi da galera lá eu fiquei três semanas seguidas campeão lá no Santa Cruz nossa aí depois quando eu perdi também batalha é foda quando você perde mexe no ego é como aí é isso eu fiquei meio murcho aqui depois dessa que eu falei tudo muito bom tudo muito ruim mas assim em algum lugar que você falou puta que pariu que ele veio aqui já cantores atores a gente falou e aí o Rudy mesmo falava assim o Rudy o Rudy falou que foi não lembra que o Rudy falou que foi num show e chegou um casal duas amigas e ele com a mãe dele que a mãe dele é companheira e vai o Rudy parece uma criancinha o Rudy aí ele contava uma piada todo mundo olhando elas conversando alto ele tava nem aí puta que pariu dá pra vocês prestar atenção essa show é ruim pra caralho alguma coisa assim que você falou assim puta que pariu já passou já passou já joguei mal pra caramba já cometi pedra já fui explodido todo mundo tem aí uma derrota já fechou pra ninguém tem várias derrota os caras que já fechou pra ninguém isso aí que o Rudy falou tipo você vai em evento corporativo rimar e tá todo mundo jantando e aí você tem que contar piada no caso tem que ter uma interação lembra que o cara sacando de um Redmuff depois ele é de rima até ele fica o Redmuff vai o Donny Mite é muito bom ele vai lá e volta o cara tira ele pra caramba filho da mulher todo mundo na moradia ele foi o cara tá começando a cantar ele cai já teve muito show ruim já teve principalmente começo de carreira ninguém te conhece e começo de carreira eu aceitava cantar onde me chamavam e aí eu fui vendo que não é bem assim porque não aonde me chamar eu tenho que ir porque quem não é visto não é lembrado então de 10 lugares que eu ia 7 era uma bosta porque assim ou não era o público-alvo tipo assim tá rolando uma festa de técnico aí galera todo mundo muito louco aí de repente parou e eu subo do palco aí rapaziada vem fazer uma rima aí fazer um rap pra vocês tira esse moleque daí solta o beat eu rimando olhando pro meu amigo assim porque o resto tá tira esse moleque aí eu lembro eu lembro uma vez mano essa foi solta o beat solta o beat e eu chegava nos lugares seu brother que veio hoje também é beatboxer? não, não mas ele é do rap é do rap? é, que da hora que da hora é porque você sempre tem um brother junto o Ítalo sempre tá o Ítalo do beatbox é puta, queria conseguir fazer um som pra você tocar alguma coisa mas não vai aí eu eu chegava no no show eu vi um amigo meu fazendo isso falei vou copiar ele porque ele agitava a galera antes de começar a rimar é o seguinte quando eu falar hip vocês dizem hop mas ele tinha a voz grossa imponente e negão então ele falava a galera respeitava ele entendeu? aí cola mais pra frente ó quando eu falar hip vocês falam hop hip cara esse cara domina a plateia mano chegou chegou a minha vez aí rapaziada é o seguinte eu falar hip todo mundo é assim aí eu aí só meu amigo no fundo foi quem funciona com ele comigo não tá funcionando eu chegar rimando já fui vendo né como que fazer mas um dos lugares que eu mais passei vergonha porque aí o cara não me ajudou também foi um evento corporativo numa escola de inglês e aí o cara me contratou porque o filho era meu fã então ele acho que achou que eu era muito conhecido porque aí chegando lá na hora tipo era festa de fim de ano então todo mundo bêbado curtindo escuta porra a galera e aí e eu tinha pedido antes eu tinha pedido e você foi pra fazer rima fazer rima e eu tinha pedido pra ele antes eu me passo umas zoeiras internas tipo qualquer coisa porque quando eu vou rimar às vezes em empresa passo uma zoeira interna sei lá o que entupir o banheiro sei lá o que é zolador faz isso qualquer coisa pra eu zoar a pessoa e aí aí ele falou não eu não quero que zoe ninguém pode pegar mal então as palavras chaves pra você rimar é matrícula motivação foi lá eu falei a galera tá muito bêbada ninguém vai se empolgar se eu rimar com matrícula então eu já falei bom vamos ver o que eu vou fazer aí faltando um pouco pra entender eu na cozinha aí o dono lá da escola que ia me apresentar falou você não acredita fiz uma enquete na internet avisando que um famoso ia vir na festa de fim de ano eles chutaram Anitta Wenderson Nunes Ivete Sangal você acredita que ninguém acertou que era você eu pensei puta merda que privilégio tá aqui eu falei o cara jogou a expectativa lá em cima eu vou esse cara tá achando que é o Wenderson Nunes a Anitta vai entrar aí eu falei nossa esse cara já fez errado né mas tá beleza aí ele subiu pra me apresentar e eu falei agora é o grande momento eu já com a perna nossa com vocês um comediante Fábio Brasil comediante aí eu falei meu irmão ali ele me chama de comediante vai lá vai lá jogou aí eu falei primeiramente eu não sou comediante mas todo mundo me olhando assim pô quem é esse cara a expectativa tava lá no alto aí não eu vim pra fazer umas rimas e tal aí eu tinha preparado um poeminha da escola e eu comecei a recitar ninguém tava me ouvindo eu parei no meio aí o meu amigo faz beatbox solta o beat vem 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 que o bagulho tá uma vergonha faz o beatbox e vamos sair rimando e com o tempo eu fui contornando a situação chamava alguém em cima do palco o cara contava uma coisa aí eu tinha munição pra fazer porque a galera acha também que além de rimador eu sou vidente porque vai no churrasco faz uma rima pro tio Jorginho vai quem que é o tio Jorginho quem que é o tio Jorginho de militares e eu como que eu vou fazer a rima boa eu não sei nada você tem esse poder que nem você pedir algumas palavras-chave pra você chegar e fazer a sua rima e tudo mais isso daí tem que se fosse de imediato chegasse aqui e vamos primeiro que eu vou perguntar outra coisa quando você vai nos lugares que vai num churrasco alguma coisa enche muito saco quando a pessoa fala alguma palavra pra você fazer rima enche muito saco toda vez que eu saio de casa eu sei que em algum momento eu vou me pedir pra rimar pra rimar então tem vezes que eu falo ah hoje eu não tô afim de sair não pô cala aí no churrasco porque eu gosto de ficar cavaco de cantar não então sabe quando eu não tô muito afim tem dias né porque se a gente chegar e falar assim se não vão ficar se eu chegar assim pra você e falar pô cara faz uma rima com Rick Bozani de Nox Vamp campeões da resenha sai sai claro vocês estão preparados pra isso? vocês estão preparados pra isso? é eu não tô enrolando aqui não pra ele ganhar atento não é porque ele vai fazer então então vamos lá pode começar? pô por favor Rick Bozani Vamp campeões da resenha de Nox entra claro soluta soluta é soluta 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 então vai aí rapaziada minha mente nunca entra em pane quem me desafiou foi o Rick Bozani será que ele consegue tem habilidade tipo Zizane Zidane eu faço a rima boa aqui então sempre me chame que você precisar pra alguém porque é carne na brasa aqui é o Fábio Brasa quanto ele casa com as palavras e eu tô aqui com o Vamp você tá ligado pensando aqui pra que minha mente sempre trampe é isso meu amigo tipo o Vamp e um dia igual Racionais eu posso ser estudado na Unicamp porque você viu onde chegou Racionais rap é demais pra fazer isso você tem que ser sagaz é isso então vê se me escuta que eu tô na luta e um salve também pro grupo soluta que tava passando aqui na tela você gostou muito da minha rima ela me faz ou eu que faço ela eu não sei é assim que eu sou desde que eu era moleque tocando um pouco de samba gostei pra caramba do rap e quando eu vi eu queria ser jogador de futebol mas aí eu fui pro rap porque no rap eu tô em prol e eu assistia o Vamp era no Corinthians você tá ligado a minha rima então eu tenho que senti-la Fabio Brasa faz a rima e até dilata a sua pupila quer batalhar comigo então entra na fila mas aí se quiser sambar então samb mas nunca vou te perdoar que se apelidou a gente de Vamp meu amigo Vampeta hoje eu vim aqui já preparado pra treta tô zoando não, não vou falar nenhum pio ainda bem que o Vampeta não entrou naquele navio se não ele ia sair de lá com a algema o Vampeta na resenha com bebida é problema mas foi-se o tempo de futebol de lá pra cá o Vampeta ganhou colesterol tá zoando e tomando uma água gelada e tamo aqui ó nesse lugar na churrascada podia estar aqui no estúdio ou num rancho você até falou apresentou-se se não me engano o bife ancho ou a picanha eu sei a carne na grelha perguntou se eu gosto do mal passado eu quero é vermelha é isso mesmo meu amigo Rick tô no pique faça rima boa aqui ó faltou o repique pra eu misturar com o meu cavaco porque esse é o meu ponto fraco é desse jeito faltou também um taco de sinuca Fábio Braza faz a rima e deixa a galera maluca eu tô rimando demais e eu nem precisei de beatbox mas é que nem você pra fazer isso você precisa do Dinox vai ter mais um ano de programa perdi mais perdi até o ponto eu tava rimando e pensando falta uma palavra pra eu parar Dinox que que dá hora oi o que você falou cara isso é muito difícil cara eu vou nesse evento corporativo também aí eu sou muito legal assim o pessoal eu vou tomar meu tango meu gelo eu sou muito bom assim o pessoal me conta aquela história lá do futebol é um bate-papo né aí eu tô lá pra uma empresa agora pra Black Friday aí chegou a gente tá lá uns 50 funcionários dá um exemplo aí e tal mas é um exemplo é o seguinte é como futebol a gente tem que estar unido às vezes nem todo mundo se dá bem eu joguei num clube popular o Ricardinho não falava com o Marcelinho que não falava com o Rincon que tinha uma briga e tal e todo mundo chegava ali em campo entrava e vencia mas não precisa ser todo mundo amigo todo mundo tem que saber o que tem que fazer é tipo aquilo ali que é a União faz açúcar mandou uma palestra pra 50 pessoas eu falei acabou o pessoal você falou assim meu nome do meu tio é Pedro vai faz aí eu tô chegando vou bater um bate-papo sobre futebol e aí como foi aquilo e tal fala pro nosso grupo que nem que nem eu conto eu vou fazer uma palestra eu vou fazer uma palestra eu falei na cidade de Montenegro Lobato eu conto em todo lugar aí eu subi no palco 60 100 crianças de 14, 8 anos aí o cara o convidado de hoje campeão do Corinthians seleção brasileira jogou no Flamengo o Inter de Milão o Paris Saint-Germain vou aperta eu subo 8 e meia da manhã os moleques tudo me olhando conta pros moleques aí como é passar fome eu falei quem falou que já vai ser fome só fui de dona de casa e campeão dele nunca vai ser fome aí galera tudo mentira aí não vai ser fome não isso não acontece aqui parece que é ver pra você se dar bem você tem que estar contar uma história de motivação tem que se foder na vida na verdade eu sou recente sou recente em rede social e tudo mais em ter aparecido pra fazer o pra ter o privilégio hoje de estar aqui apresentando junto com o Vamp o programa e tudo mais com a Dinó absoluta e conhecendo realmente pessoas legais importantes tipo que chamam a atenção igual você na verdade mas eu sempre falo que foi bastante foi bastante sofrido pra mim alcançar alguma coisa desse tipo mas eu falar que eu tive eu tive passei necessidades alguma coisa do tipo foi o meu pai desde quando a gente era pequeno nos proporcionou coisa muito muito da hora entendeu então eu só dei continuidade ele deu a enxadona lá e a gente foi capinar então realmente teve muito trabalho pra eu conseguir estar aqui hoje apresentando um programa mas que eu passei necessidade que eu não isso daí eu realmente não é inquestionável que não teve também eu fui muito privilegiado é que você vê um corporativo que é uma narrativa pra motivar o sofrimento né porque e aí eles querem ouvir que trabalha em grupo só chega lá se for trabalho em grupo vai ver o Vamp e a história trabalha com ninguém que nem se fala eu apareci e o Nion digo o Nion faz açúcar porque não tinha nada não faz açúcar pô é tomar no cu não tinha nada o Filipão foi dirigir o Chelsea chamou o John Telder lá o capitão porque no futebol vocês tudo gostam o capitão da seleção inglesa ele é como se fosse um Lorde da Coroa é ao ar né o John Telder o capitão o Filipão foi chamou reuniu os caras pra dar uma palestra de motivação ele quando deu dois minutos ele parou logo lá mister aqui não aqui todos nós ganhamos bem tudo mundo bem resolvido e não nós não precisamos sair pra se motivar não a gente já tem que estar motivado tira essa palestra caralho é falar outra coisa fala mas no Brasil os treinadores são muito motivacionais ou não? muito motivacionais quem não sabe dar treino então tem que ser motivacional não tem mais vibração não tem mais vibração não tem mais vibração é o que eu falo não 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 pensa no seu pai tem dificuldade na sua família professor mas como é que eu bato nessa bola aqui cruza lá pro cara esquece isso pensa na sua família paga o dinheiro não é isso é porra qual foi o outro? eu tinha um treinador que me aprovou com 14 anos deixa eu atravessar deixa eu atravessar no caso do momento de hoje que você sempre fala assim pô de novo esse assunto o Diniz tem que ser mais motivacional? ele tem que ser treinador é só um insertzinho o trago do lado o pastor do Vitória 14 anos ele falou vai lá domina a bola eu saí no subúrbio de Salvador domina a bola peladeirão mesmo nunca tinha feito fundamento a gente sabe que quando a gente chega no time profissional não é que você seja profissional se você chegar no time profissional você tem que fundamentos 14, 15 domina a bola mete lá dominar metia tudo errado tá metendo errado o professor faz aí pra mim pra eu ver eu tô mandando você não é ele é você que quer ser jogador mas como é que eu boto a bola assim de curva vai lá e faz momento para de reserir o Tele Santana era assim ele batia na bola o Tele Santana ele falava de nada adianta ensinar a tática se não tiver a técnica o fundamento então ele ficava ensinando o Cafu ele ficou ensinando o Cafu o Cafu tem a história de ter sido ignorado muitas vezes oito vezes ele não foi aprovado no teste Fabião eu comecei com churrasquinho fotos na internet e tive realmente a minha virada no começo queimou um monte de carne? não nunca tive nunca tive muito sempre fui bastante cuidadoso e é nada eu tô zoando lógico que errei pra cacete estraguei muito a carne eu não ia deixar no começo só pra ele ficar meio quieto assim você é um bichão quando foi a sua virada quando foi a sua virada de chave na internet que nem o comentário falei né se a internet acabar será que a gente vai conseguir dar a volta por cima quando foi a sua virada de chave como que foi na internet? eu comecei assim no Desimpedidos né que é o canal de futebol fazendo rima de batalha São Paulo contra Corinthians e aí foi a primeira vez que eu comecei a ser reconhecido na rua eu lembro eu lembro eu no ônibus e o cobrador ouvindo a batalha eu falei ah é o São Paulino contra o corintiano o cobrador eu falei sou eu o São Paulino sou eu ah lá o São Paulino tá aqui aí não deixou eu pagar eu cheguei em casa mãe me reconheceram não você falou né você falou né mas foi a primeira vez que eu falei nossa a galera tá reconhecendo na rua por causa das batalhas de futebol só que eu falava com o meu pai né pai a batalha lá que a gente gravou tem um milhão de vio aí meu pai é? e você viu quanto? eu falei não, não ganhei dinheiro ainda mas eu sei lá quantos vio e daí você não viu quantos? e meu pai queria saber você tava ganhando e aí eu tinha muito vio já comecei a ser reconhecido mas eu não ganhava dinheiro ainda com o rap por causa da TV por causa da TV por causa da TV por causa da TV o que foi? o primeiro foi com o Danilo Gentili e com o Desimpedidos Desimpedidos foi lá eu batalhei com o Murilo Couto lá e viralizou ficou muito legal ele tem todo o estilo dançarinão e tal aí foi abrindo portas o do Serginho Grosman eu fui porque eu fui rimar de graça num evento lá Oscar do Jornalismo e aí eu fui ele me viu fazendo freestyle o evento era segunda quinta-feira eu já tava lá no programa dele fazendo rima pra Anitta o Raça Negra que ano que foi esse? acho que foi 2017 você já você tinha você tava no Desimpedidos ainda? já tinha saído já tinha saído? já tinha saído você ficou de 2014 a 2014? eu saí em 2015 Desimpedidos não foi muito longo o período? não parece que foi mas não foi tanto é que eu saí também porque eu queria meu sonho era vender meu show que as pessoas escutassem minhas músicas por isso que saiu de lá e aí eu postava uma música um poema e a galera embaixo vai Corinthians vai São Paulo quando é a próxima batalha ninguém tá prestando atenção no que eu tô falando então eu pensei quando eu faço um rap eu mexo com o nicho né mas quando você fala de futebol você fala com 200 milhões de brasileiros então assim eu tinha um milhão e meio de seguidor no Facebook e não vendia um show aí eu falei pô quantas dessas pessoas estão aqui porque são fãs de futebol e quantas dessas estão aqui porque curtem minha música então eu comecei eu saí do Desimpedidos pra fazer esse movimento não, eu quero viver da minha música da minha arte hoje eu sou menos popular do que eu poderia ser falando de futebol mas sou mais realizado porque hoje as pessoas cantam minha música eu vendo show eu tô num lugar onde é um propósito pô, eu quero disseminar a poesia a mensagem mas tá dentro de um agora mesmo pra ir pra Austrália viajar fazer show e através disso também não abandonei o futebol só não queria que o futebol fosse a primeira prateleira da minha carreira e se eu não saísse dali eu acho que eu ia ficar conhecido aquele cara que só é conhecido por uma novela e depois ninguém mais lembra dele você tinha que tomar um partido eu sempre falo eu sempre me uso como exemplo de não ficar em cima do muro de resolver quando eu comecei a fazer churrasco essa churrasca era elétrica essa dinóxica é elétrica a gente conseguiu desenvolver uma churrasqueira top elétrica mas sempre a dinóxica foi a gás e lá em 2018 eu já conhecia a gás tudo mais por conta de churrasco mas pra mim foi eu tive que eu tive que tomar partido também lá em 2018 eu tava bombando esses eventos de churrasco pelo Brasil aí que tem churrascada bárbaros e não sei das quantas não tem problema nenhum falar porque eu sou apresentador então eu falo os nomes das coisas mesmo e que são top são topíssimos inclusive eu tive um também esse eu não vou falar o nome e eu tive que escolher eu tive que sair em cima do muro porque eu era o churrasqueirão rusticão que fazia no chão da madeireira que o meu trabalho original é vender madeira o churrasco veio meio que a parte assim e eu tive que tomar partido falei e aí eu tenho uma empresa muito massa que gosta que tá gostando de mim que me conhecia antes de eu conhecer eles e eu tive que eu tomei partido eu falei cara quer saber eu quero ser o cara do gás e vazei do carvão o que aconteceu o meu público também diminuiu também é muito nichado porque o brasileiro é o brasileiro do churrascão de costela fogo de chão aquele negócio mais rústico e tal e de repente eu comecei a fazer um churrasco igual nós estamos fazendo aqui hoje numa mesa de resenha trocando ideia com tudo organizado muita gente ainda não tá preparada pra isso mas eu tomei partido lá em 2018 que eu ia escolher o gás e hoje elétrica também não e o sabor disso aí é como se tivesse você só não tem o sabor de lenha vamos dizer assim que você consegue colocar com alguns ingredientes tipo assim eu gosto muito de usar eu sou meio que o louco da páprica defumada então eu coloco um saborzinho diferente da páprica defumada mas se não só o sal uma carne saborosa não precisa de um monte de coisas né se ela já é saborosa o sal realça o sabor dela e já era ou então faz igual o vamp coloca na panela e vai ficar bom também a faca tá do seu lado aí aonde tem 30 mas é verdade tem que tomar partida me falaram que tem 50 pessoas uma é psicopata então aqui tamo na sua luta aqui vai que é você me mete a faca vai que é você eu lembro isso aí que você falou você falou aí do seu avô você pegou lá os rosa os caras tudo lá atrás eu lembro que olha só isso aqui o o Jairzinho Furacão e o Paulo César Caju cara né futebol campeão campeão do mundo em 70 maior seleção de todos os tempos eles conheceram eles jogaram na França jogaram na França o Leipzig de uma série e tal e Black Power na época calça aquelas calças e o Caju e o Jairzinho pra América do Sul aqui lançou o que os americanos faziam lá na época e o Bob Marley cara seleção de 70 cantou todo mundo fãzão dos dois o Bob Marley veio fazer um show no Brasil caraca o Bob Marley veio fazer um show no Brasil afinado aqui dentro da terra goleira da Maria vai pegar o Bob Marley no aeroporto do Rio de Janeiro e aí entrevistando ele falou e aí não sei no Brasil pela primeira vez ele falou não eu quero conhecer e jogar bola o Bob Marley é apaixonado por futebol eu quero conhecer e jogar bola com o Jairzinho Furacão e o Paulo César Caju e os dois são garotos do Leme no Rio de Janeiro ali com a cabana chegando os caras pô Bob Marley porra quer jogar bola o Chico Buarque de Holanda tem uma casa que tem um campo ah então a foto tem uma foto do Chico Buarque você já foi lá na Jamaica ver essa foto? não essa foto tem a foto tem a camisa é a camisa aí o Bob Marley fala pra pra Guadalha Maria tranquilo conversa com os dois marca na casa o Chico Buarque o Chico Buarque gosta de bola marca lá no campo aí diz vão buscar o Bob Marley no hotel quando chega no hotel o Bob Marley tá com estaca um taruco um truco de bronze um baseado que foi nesse aqui que eu tô falando o Bob Marley acende ver os caras ver os caras e fala puta que pariu caralho porra fã dos dois os dois campeões de 70 aí chega joga na casa do Chico Buarque tamo com fome eu vou mandar minha mãe fazer uma feijoada tá com estaca no lugar e aí cara você vê que tudo leva ao futebol o Bob Marley era apaixonado ao futebol e as cenas jogando aí porra eu sou muito amigo do Jairzinho Furacão e do Paulo Senna Caju e o Jair Rodrigues quando era vivo que Deus o teia também o Jair era meu amigo pra caramba aí o Jair falou vamos pintar nos Estados Unidos e pô o pessoal tudo me emocionando pô Jair Jair eu sou esse sucesso todo aqui na América e o pessoal tá achando que é Jairzinho Furacão e o pessoal abaixava no pé dele que isso ele falou pô mas que pé eu canto tá beijando meu pé e tal o pessoal achando que é o Jairzinho Furacão o Jair Rodrigues contando pra mim fazendo stand-up cheguei nos Estados Unidos todo mundo aqui porra Jair e os caras tudo bem que brisa porra na Jamaica a foto é com quem ele falou assim porra no Brasil eu não faço sucesso todo nos Estados Unidos eu tô bombando tô voando e a foto do Jairzinho o Jairzinho Furacão e a foto lá no museu é com o Chico Buarque tem a foto Caju Jairzinho e ele jogando bola na casa do Chico Buarque de Holanda e a Glória Maria travestindo ele as imagens são legais e falando de música o Chumay que já tinha acontecido o Chumay que já tinha acontecido quando ele chegou no primeiro Brasil tudo que ele chegava aqui no Brasil ele queria jogar logo bola eles jogavam sempre na Vila Belmiro eles faziam racha na Vila Belmiro e hoje em dia a gente perdeu essa referência hoje tá tudo muito distante a galera perdeu né até o futebol que era esse orgulho a minha filha tá dentro da família perguntei pra minha filha quem é a Jona Dac ela falou pai você tá com medo vai dar mais uma irmãzinha vai ter mais uma irmãzinha pra nós Gabriela que é Jona Dac que é Jona Dac alguma piranha que você tá comendo Jona Dac a história ela falou ah não sei pô Jona Dac manda a minha pensão eu quero que se fudim tá bom quando você começou as suas começou a fazer as suas produções as gravações dos seus álbuns e tudo mais era tudo produção independente quando você começou pelo menos as primeiras primeiras mesmo quando eu tinha 14, 15 anos a gente pegava o beat da internet de música americana que já existia e cantava em cima então os primeiros discos que eu fiz que eram 3, 2 músicas com um amigo meu eram músicas que eram beats que já tinham na internet porque era difícil achar quem fazia batida no Brasil os beats tinha 3, 4 produtores assim conhecidos mas pra você chegar lá e fazer uma batida pra você fazer uma batida pra você fazer um beat pra você é chegar o Rick dá pintado o Fabiano dá batida e o Vampeta não tem uma que ele não engravida é verdade acessou na hora ele é sem noção mas logo depois de 9 meses vem a pensão idiota e eu vou sem jaleco meu irmão é por isso que eu pago pensão a vida é muito curta meu irmão olha que idiota nós dois você falou assim no começo lá no começo você falou pô não tem muita identificação com os rappers americanos o que você acha hoje são os caras assim que no mundo hoje são os Estados Unidos é a referência do rap porque a gente por exemplo a gente faz samba qualquer outro país que quiser fazer samba tem que beber da fonte que é aqui e o rap é isso apesar de que o rap é camaleão você pode misturar o rap com o sertanejo com o samba então eu acho que no Brasil a gente podia fazer esse movimento de misturar mais com as nossas músicas com a Ju Castanha do que copiar os rappers de lá porque usar como referência tudo bem mas tem muita gente que copia os caras lá e os caras lá nós somos muito bons de rap nós somos muito bons a gente tem alguma eu sou totalmente sem noção escutava muito Dexter 509 e tudo mais sabotagem na época de faculdade a gente tem alguma relevância lá fora? De rap? De rap? Não Não né E o rap você falou da Jamaica o rap é jamaicano na Jamaica os caras não deixam você falar que o rap é americano só não o rap é nosso porque foi imigrantes jamaicanos que trouxeram a cultura de já rimar versar em cima da da batida e o Cool Herc né que é o pai do hip hop ele era jamaicano a família dele então o próprio Big também família jamaicana então a Jamaica que trouxe essa influência do rap porque assim eu vou te falar eu vi um de um de um estado que né hoje hoje quebrou tudo globalizou tudo e eu via lá quanto menino eu acho que a música popular brasileira principalmente na minha área que eu conheci todo mundo tá bom? não tocava nada na Bahia que não fosse na Bahia não entrava porra nenhuma que rap que sertanejo que não entrava nada Roberto Carlos um rock concor pra todo mundo né e aí eu vi que o Carnius Brau ele vai no Rock Hill cara e ele avaiado pra caralho todo mundo ele ficou papá com o ritmo que Rock Hill Carnius Brau na época era bem rock porra bem rock e ele não sai ele conquista o público ali pela coragem porra vamos jogar pão aqui esse cara vai vazar que não tem nada a ver com é que o pessoal hoje que abalizou a porra tudo você faz tudo com todo mundo eu cheguei o primeiro Rock in Rio que eu fui em 2017 ainda tinha falação de que Anitta ou Ivete Sangalo ia cantar ainda tinha lá e é recente 2017 ainda é recente ainda tinha uma falação tem ainda né mas tinha uma falação zona ainda a respeito pô isso daí não é Rock in Rio e tudo mais pô como que não é levantava a galera mais ainda é que hoje o Racionais tava no palco principal do Rock in Rio mas naquela época lá o público quando eu cresci eu também sentia isso eu tinha que escolher o nicho então os pagodeiros não fechavam com os caras do Rock tinha isso às vezes saia na pancada chorão com a treta com as irmãs com as irmãs com as irmãs com as cabeçadas mas hoje em dia porque o consumo de música hoje é por playlist então numa playlist tem todo tipo de música então hoje em dia a molecada não tem que escolher um lado porque você ia na galeria do Rock na galeria do Rap ou no rolê de samba e comprava um disco que só tinha samba então o consumo da música mudou mudou também a maneira que a gente vê já não é mais um inimigo porque eu mesmo também não escutava muito o Rock a jogagem não limitou mais não limitou mais você escutar qualquer coisa ficou fácil aí o samba baiano ele é diferente samba baiano ele é um samba aqui né eu vou tocar um samba pra você dançar esse swing provoca repil tá comendo que a vaca o senhor vai começar aqui ó cantei de novo como é que é do Riachão chô 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 chua cada macaco no seu galho chô chua eu não liga só me falar chô chua o meu galho da Bahia chô chua o seu velho do lugar o bolso da cabeça grande você bem não sei de onde essa daqui não vai tá lá esse negócio da mãe preta sem leiteira já encheu sua mamadeira vai mamar no outro lugar chô chua o meu galho chô chua ele tem uma uma swingada diferente o samba você não gosta de samba o bom sujeito não é ou é ruim da cabeça ou doente do pé Dorival caído eu não sei como samba samba me criei e do danado do samba eu nunca me separei o samba da minha terra deixa a gente morre quando se dança todo mundo quando se dança todo mundo o samba baiano ele é diferente de qualquer samba de outro lugar e lá na Bahia o movimento deles que nem você falou é no nordeste em geral eles tem outro nicho musical escuta outro tipo de música até o Xande Pilares quando eu conheci ele ele falou tinha músicas do Revelação que era estourada aqui no sudeste e a gente ia cantar lá no sudeste ninguém sabia hoje não hoje tá tudo mais aberto hoje é Ivete as bandas de manhã leva setanejo leva todo mundo é o maior sucesso tudo já tem aquele coreano lá né a mais globalizada o coreano lá que fazia sucesso como era lá K-pop né Gangnam Style ah o Gangnam Style foi Ivete foi Ivete Daniela estourou contador do youtube né é mas lá atrás não entrava não não entrava viu você tem deixa eu só perguntar tem algumas perguntas de curioso mesmo tem o álbum aquele álbum que você que você fez que isso não é disco de rap só tem rap qual que foi a ideia de você só pra os outros igual o cara igual eu e ficar curioso e ver que som diferente que você né porque primeiro beleza tem o seu né os seus últimos lançamentos e tal que tem duas partes das mulheres dias mulheres virão que eu lancei agora dias melhores virão duas partes mas daí foi assim bom beleza né vamos seguir aí tinha tem o disco tem o álbum isso não é disco de rap óbvio que eu curioso fui e passei e escutei todas legal escutei todas e na verdade tem uma que eu mais gosto sua depois eu vou querer que você não vou falar agora eu vou querer que você encerre o programa com ela o chamado é a que eu acho que eu mais gosto você encerra depois mas qual que é a ideia do isso não é um disco de rap só tem rap é porque a capa do disco ela é inspirada num quadro do Magri e o Magri ele era um é impressionista se eu não me engano mas ele dizia que tudo aquilo que a gente vê esconde algo que a gente não vê e e ele tinha um quadro que era um cachimbo e ele pintou um cachimbo e ele escreveu embaixo isso não é um cachimbo isso não é um cachimbo só que ao invés da maçã verde tá o disco verde no meu rosto e isso não é um disco de rap então o que que é isso é a apresentação disso de rap porque nem disco físico tem ele tá nas nuvens do computador isso não é um disco de rap isso aí é meu amor derramado em cada track isso aí então o que o que que é pra você enxergar além do estereótipo do rap tipo assim aqui tudo aquilo que você vê esconde algo que você não vê tanto é que eu até escondi minha cara porque minha cara você fala é rap e olha pra minha cara você já não associa isso não é rap e o que que é trap o trap é uma vertente do rap é tipo samba e pagode é dois CZ o trap é que o trap o trap ele surgiu lá em Atlanta nos Estados Unidos eu acho que trap ele vem desse nome mas aqui no Brasil ele chega com um ano ele chegou agora ele chegou dois mil e sei lá não tem dez anos chegou lá 2010 é mais mais tarde o trap ele é dobrado o ritmo então tipo o rap que eu faço mais que é o boom bap que é o que a gente vai fazer a batida é aqui o trap ele é o ritmo dobrado tem um jeito de rimar diferente e tudo vem da América faltou o Ítalo aqui faltou o Ítalo aqui e o trap ele tem outra cultura não faz barulho porque as gírias que eles usam os assuntos que eles falam também são totalmente diferentes da cultura do rap original mas ele também é rap é tipo samba e pagode a vertente do samba raiz virou samba enredo virou pagode anos 90 virou samba baiano tem tudo mas o trap seria um dos galhos da cultura do rap virou samba que era do nacionais nacionais então ah tá 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 um metro vai passar com gente de bem mas tem aquela do você não sabe fazer hitbox ele vai ter aqui no cavalo essa aqui você conhece um homem na estrada recomeça sua vida sua finalidade a sua liberdade que foi perdida subtraída e quer provar a si mesmo que realmente mudou que se recuperou e quer viver em paz não olhar para trás dizer ao crime nunca mais foi sua infância não foi uma de rosas não na febem lembranças dolorosas então sim ganhar dinheiro ficar rico enfim quantos morreram sim sonhando alto assim me diga quem é feliz quem não se desespera vendo nascer seu filho no berço da miséria um lugar onde só tinha como atração o bar e o candomblé pra se tomar a benção esse é o palco da história que por mim será contada um homem na estrada você fazia suas composições de rap no cavaco no cavaco porque eu não sei tocar outro instrumento aí eu fazia no cavaco e aí eu mandava é verdade que da hora né eu mandava a primeira vez eu fiz no cavaco a música Odin que hoje é a minha segunda mais escutada eu vou fazer que nem hoje e eu mandei pro Mortão fazer o beat eu mandei no cavaco só que eu mandei só pra ele saber quais acordes eram e aí ele gravou e deixou com o cavaco essa música você gravou regravou com a Cíntia com a Cíntia Luz na última mas ela é de quando? 2017 2017 e aí a versão oficial dela tem o cavaco no beat mas eu mandei só pro Mortão saber quais acordes vamos ver eu tive que fazer que nem Odin eu me matei numa forca mas foi aí que eu tirei de mim a força a força meu nome é só um nome escrito numa cédula meu corpo é só matéria bactéria e célula eu sou só uma poeira em meio a névoa que o vento deixa subir depois leva a revoar não é que eu seja uma pessoa incrédula mas se a fé nos eleva já tem um tempo que a minha não me leva lá malévola a vida pode ser cruel e as mãos que fazem mal também nos trazem mel tira o véu e para de tirar selfie o problema é selfie ninguém quer your help somos egoístas de olho nos title belts mas nem todos nasceram pra ser Michael Phelps quem sou eu afinal ilusão total ou será que esse eu é só uma construção social ou que na real não existe eu só nós deve ser por isso que SOS também escreve sós eu tive que fazer que nem Odin eu me matei numa forca mas foi aí que eu tirei de mim a força a força ah, muito bom fantástica fantástica fazendo cavaco várias muito bonita tem uma aqui Odin tem uma a gente você falou do Mano Brown é mais pagode essa e aí eu começo eu falo até do Messi eu não queria nem falar do Messi porque o Brasil perdeu ontem mas não vai ser nada o programa tá passando depois já tá todo mundo aliviado mas aqui ó eu começo o rap e aí ela vira pra agora você sabia você sabia você sabia que os os últimos campeões mundiais não torcem pela seleção não não essa esse na final eu torci pra Argentina eu falo não torce pela seleção brasileira você não torce pro Brasil ganhar não por quê por quê vai lá escuta essa por quê por que você você é o último você é o último vamos lá Ronaldo Rivaldo mas o cara o cafude que tosse eu te falo você é o último você é um dos últimos campeões mundial você torce pra seleção brasileira atual nem fudendo por quê por quê nós que vai lembrar vai lembrar o último quando eu ganho o cara com 618 eu digo lá tá com minha porra mas não vai ganhar você tem medo de ser substituído você tem medo de ser substituído eu não tô mais de nada eu gosto dessa emoção torcer a favor torcer contra vai segue o baile segue o baile segue o baile foi só uma observação o resíduo da e o gaúcho e o Ronaldo torce pro Neymar nem fuder não agora eu lembrei de outra eu fiz uma que eu começo falando do Ronaldinho aqui ó não mas vai depois se não encaixa vai na do Messi também não pode fazer a do Ronaldinho depois que começa também vai do Messi mas vou que jogar mais 50 anos pra ele tá com bastante tempo tá muito da hora isso aqui no Paragão o que seria do rap sem Mano Brown e Dorival sem a Bahia o que seria de Jacó sem Bandolim e Tom Jobim sem sua melodia é impossível superar sua perda eu não consigo me recuperar é o Lionel Messi sem a perna esquerda amor a minha vida sem você não dá e já que você curte um pagode eu resolvi compor essa daqui quem sabe um dia esse som explode e você me escute por aí e se você voltar a gente pode combinar de nunca mais discutir eu faço barba cabelo e bigode e tudo aquilo que você pedir e sabe aquela calça aposentada no armário eu boto pra te levar pra sair e mesmo torcendo para o time adversário te levo no estádio pra assistir seja seja como for volta volta por favor você reclama que eu sou durão mas te fiz um refrão só falando de amor seja seja como for volta volta por favor você sabe eu não mudo porém lá no fundo você gosta mesmo do jeito que eu sou que hora obrigado mano pela pela chamada qual que é a sua você considera a sua você vai falar do Ronaldinho é do Ronaldinho depois eu venho começa com o Ronaldinho tão natural que nem Ronaldinho brincando com a bola fora do normal a gente se olha e já sabe o que rola é como um dom parece que a gente já nasce você nunca erra um passe me deixa na cara do gol se tá tão bom eu quero que isso nunca passe e que a nossa luz ultrapasse a força que tem nosso som a gente dá certo que nem o Romário e o Bebeto que nem a Elisa e o Tom o show nunca o show sempre lota não erra uma nota e é por emoção te quero por perto contigo me sinto completo a mão nessa conexão é tão fácil é tão forte que é mais do que sorte é uma vocação o nosso romance é daqueles que a chance é de um em um milhão te quero por perto a gente dá certo que nem o Romário e o Bebeto que nem a Elisa e o Tom não erra uma nota o show sempre lota e é pura emoção te quero por perto contigo me sinto completo a mão nessa conexão é tão fácil é tão forte que é mais do que sorte é uma vocação o nosso romance é daqueles que a chance é de um em um milhão é tão surreal que parece um casal desses de ficção o nosso romance é daqueles que a chance é de um em um milhão muito bom eu queria perguntar pra você antes qual que você considera na verdade não o que você considera qual a sua música que mais deu certo até hoje tá relacionada mais com o samba com o rap qual foi o meu hit que tem mais visualização e que quando eu canto no show a galera vem junto é a com o Pericles e ela é um rap mas o Pericles cantando ela tem uma melodia pagode essa eu queria ter você de novo nem que fosse uma noite só sei que você já está de noivo andei vendo suas fotos posso até parecer um doido mas duvido que ele faz melhor o meu corpo junto com seu corpo o que eu tô pedindo é pouco tem dias que eu me pego vendo suas fotos não nego tem dias que eu sossego tem dias que eu sossego e tenho mal vontade de mandar uma mensagem te falando sacanagem mas no fim eu sempre arrego já faz um tempo e eu não quero que você pense que eu tô na fossa pois eu tô bem a vida tá bem o trampo também a noite tá linda mas era mais linda ainda quando era só nossa lembra? você queria se casar e eu tive que optar entre te seguir ou ir pra onde o hip hop está e eu não virei um popstar mas calma meu som não toca na rádio toca na alma tá bom um dia a gente chega lá baby você se casa e eu viro Jay-Z mas se lembrar do braza call me ou acalme senão você vai ficar crazy eu queria ter você de novo nem que fosse uma noite só sei que você já está de noivo andando vendo suas fotos música de talarico eu sei que você já está de noivo mas essa é com o Pericão essa daí foi longe você já conseguiu gravar você gravou com muitas pessoas muitos artistas que você que você curtia muito você conseguiu gravar já? Peric seria um deles? com certeza tem alguém mais que foi fantástico pra você? Caju Castanha Negra ali Arnaldo Antunes agora o Ferrugem nesse álbum vai chegar Atitude 67 nessa que eu cantei vários mestrinho uma das minhas maiores realizações é essa de saber que eu conheci meus idos eu tenho o Vamp é um dos meus o Zé é um dos meus na época minha de 98 quando ele levar ele pra jogar bola e outras paradas comigo ele não vai mas que parada já falei pra você outras paradas o que você entende? tô casado tô casado e a minha mulher tá grávida de 6 meses ele falou vou levar você numas paradas parada é lá eu falo assim ô Mel eu vou numa parada com o Vamp nem vai voltar outro dia eu levei eu levei o cartolouco aí o homem joga copas de pedido copas de pedido o homem aí eu levei o cartolouco levei o Albani levei o quem foi mais o Rudi os caras falaram quem trouxe essas merda eu digo eu porque não tá tranquilo os caras ruins os caras ruins o Albani a bola ia pra direita ele ia pro lado de esteve aonde que é é da Vila Maria lá da Ponte da Vila Maria depois do Estado da Lusa punhando os operários ó tapete não é nada de sintética tapetão então faz um churrasco lá faz um churrasco nós temos um combinado de onde eu gostaria de ir ele tá dizendo que como eu gosto de massagem de trânsito ele tá dizendo que é isso não é nada disso você é casado com a sua esposa tudo que eu quero te levar pra parada pra parada aí no clube que eu jogo bola demorei 40 anos aí se você quiser ir no paratão comigo 40 anos pra poder tomar rumo quando eu tomo rumo eu quero te levar na parada eu conheço o Vampeta agora se você quiser ir no paratão no parada aí pode massagem de trânsito o paradão é diferente o Vampeta conhece sou de Sorocaba o Vampeta conhece Sorocaba melhor que eu nas paradas igual ali deixar um boneco lá já já quando você vai quando você vai dar suas palhinhas nas apresentações tipo em podcast em programa de bate-papo e tudo mais você sempre busca arrastar mais algum som de samba por conta do cavaco você mais ou porque eu quero que você cante alguma é queria que você tocasse não sei se tem algumas que eu gosto bastante mas tem uma que é muito curioso que eu não sei fazer beatbox que é aquela que vocês fazem com o final faz uma trechinha você consegue? é doido não 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 pula essa eu sou terrível mesmo você quer fazer você quer uma hora e meia depois de uma hora e meia só dá merda sabe todo pode depois de uma hora e meia vai começar a inventar não vai lembrar mas não sei o que então vamos fazer um combinado então vamos fazer um combinado então o diretor falou que 14h30 já tinha dado eu já sei como é que funciona uma hora e meia eu vejo o gentil né quando ele passa os caras vampi levando 5 minutos de programa cara com uma hora e 30 então você vê com a diretoria depois se você quiser com uma hora e 30 acaba o programa porra uma hora e 30 depois de uma hora e 30 só dá merda vamos fazer daqui a pouco o cara vai dizer eu tenho 3 filhos engravidei uma não sei o que esse cara é foda eu te convidei eu te convidei pra ir na parada comigo tá aí você tá achando que é putaria vampi vamos pedir pro cara se quiser um paradão o paradão é foda o cara já fez o cara já fez música fazer uma rima sobre parada os cara já fez música pra Anderson Silva o cara já fez música pra Anderson Silva tinha que fazer uma música a Rick Bolzani vampi na treta você vai dar merda aí o paradão ele tá aqui bolando uma parada vai aí fala pra sua namorada que você vai numa parada que o vampita vai levar e vai rolar uma pelada e fala pra sua namorada que é depois de tatuar pé é fala pra ela na verdade não tem mulher é meu amigo vampita você vai com vampita e quando chegar lá você vai ver muita boate eu ia fazer a rima errada os cara coloca a pica continua ai eu não queria te ferrar nessa parada meu amigo Rick o Brasa te ensina porque lá não é o Brasil e a Argentina porque se fosse o vampita metia dois gols mas não faz mais porque ele bebe tudo agora até água raiz e ele bebendo essa água porque essa água tá bem gelada prometeu que vai levar o Brasa também pra parada o Brasa o convite o convite desse a gente não nega depois de uma hora e quinta o bicho se você não me importunasse tanto o que não ia sair um som de isso daí responde responde as pessoas dele vai vir aí semana que vem as pessoas dele vai vir aí vai me perguntar que parada é que vocês vão de por aí jogar bola rimar com vampita rimar com vampita é eu pensei muleta quase saí é nada aqui ó mas o Rick não quer ir pra parada mas o Rick não quer ir pra parada prefere ir pra Bahia pra levar pintada eu vou falar a verdade pra você se chegar nesse limite aqui desse jeito com uma hora e trinta beleza eu falo obrigado Fabiel obrigado Van tchau porque você tá louco dois contra um eu não aguento rapaz depois de uma liga sai neve eu não tô falando colocaram coisa nessa água mas é eu curto muito verdade tem alguns sons que eu escuto e gosto muito do estilo realmente faço playlists de rap e consigo fazer playlists com as músicas que eu escuto sua tipo de horas realmente eu curto muito algumas em especial mesmo que já vou aproveitar pra falar pra você que eu gostaria de a hora que eu te fizer o encerramento a hora que eu der tchau pro pessoal eu gostaria que você tá na ponta tá na ponta da língua tá na ponta da língua mas é isso aí tudo certo então o Van P hoje quer ir é não acho que já estamos no limite você quer ver não bora mas é isso aí fazer a pergunta pro Van o Ronaldinho tentou chutar ou não o Ronaldinho ele 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 o homem é o homem é o homem é brabo os dois Ronaldinho é foda um viu mesmo um viu fora da área o outro viu dentro da área e pegou todo mundo não teve nem aí sabe o que eu tô falando essa geração são meus heróis o Ronaldinho Gaúcho viu o goleiro fora mesmo e fez o gol ficou bravo fez isso e o outro Ronaldinho ele viu mesmo não quis saber pra onde atropelou todo mundo muita maldade tô falando maldade um viu o goleiro fora o outro viu todo mundo correu já você tá indo esse cara foi muito foi muito em jantar o cara foi muito em jantar com o Ronaldo Fenômeno já então é você que falou essas bobeiras aí tá louco você que falou foi muito em jantar mas vamos jantar o chato viu mas o Vamp fala da seleção os caras eram férias e tudo mais esses dias ficou bravo esses dias ficou bravo um viu o goleiro fora e o outro viu a barreira aqui com a barreira toda ficou bravo comigo que eu perguntei pro apresentador que seleção que foi melhor a de 2002 ou de 98 ficou bravo se manifestou e falou se é então você vai num churrasco você vai num churrasco você é o melhor churrasqueiro do mundo e queima carne se você pegar falando sério vai morder não vou falar individual 94 2002 94 é melhor individual um contra um 94 melhor que 2002 mas vamos lá você gosta de bola vamos lá Tafarel ou Marcos Tafarel mas vamos lá Tafarel eu Tafarel não é 0-94 certo Jorginho ou Cafu eu pra mim o Cafu jogou a final o Jorginho o Jorginho o Cafu era a reserva do Jorginho mas o Cafu jogou a final aí eu vou botar Lúcio e Aldair Aldair eu tinha 4 anos também no 94 ah mas Márcio Santos e Roque Júnior Roque Júnior Roque Júnior Roberto Carlos e Branco Roberto Carlos eu gosto do Branco olha aí eu tô aqui eu gosto do Branco mas você vai pegar Mauro Silva e Edmilson Mauro Silva Mauro Silva você vai pegar Dunga e Krebs Dunga até agora só Roque Júnior eu só Roque Júnior aí tá bom aí você vai pegar Zion Zion e Rivaldo não esquece Rivaldo aí você vai pegar Ronaldinho Gaúcho e Bebeto Ronaldinho Gaúcho Bebeto Ronaldinho Gaúcho e Bebeto Ronaldo e Romário aí é difícil chupa aí eu sou fã sou fã do Ronald mas eu jogaria com o Romário no meu time não eu jogaria com o Romário não quem viu quem viu quem viu os valores divididos ainda tem o Mazinho que vai disputar com quem Mazinho disputa com alguém tem Mazinho que nem tem lugar do Raí Gilberto Silva até não Gilberto Silva Krebs Ronaldinho Gilberto Silva o Zion seria com é porque ela forma 3-5-2 e 1-4-4-2 mas aquela seleção de 2002 tinha 4 jogadores 5 melhores do mundo sabe por que quando você pega o Roberto Carlos que ele fica segundo melhor do mundo pelo Ronaldo um lateral escrito que pede para um ataque de Ronaldo ele é melhor do mundo por isso que a de 2002 é melhor não teve acho que no mundo uma seleção que teve tantos jogadores melhores do mundo na mesma seleção o Ronaldinho vem a ser o Kaká vem a ser mas estava desenhado que os caras é isso acabou também né acabou em Kaká uma vez Ronaldo 3 essa geração vai ter igual e a gente atropelava todo mundo certo Vamp o grupo era fora sua seleção era melhor fora de campo eu pusei nu você quer falar que dá merda depois de eu eu pusei nu eu que sou depois eu que passo uma hora e meia o Ronaldo não deixou o fio também levanta era cada enfiada de bola boa o Ronaldinho voando que time de vagabundo eu pusei nu o Ronaldo não perdoou ninguém o Ronaldinho casou com duas caralho o Kaká fazia propaganda de família todo certinho separou também mas o Edmilson era varão de igreja mas toma um gelo do caralho rapaz que time sacanda do caralho se for ver bem se for ver bem não tiver nada tá passando bem o Zé Tocalo mais de 10 filhos pagando pensão um cafunio ouvindo umas paradinhas aí todo mundo rapaz ouvindo umas paradinhas umas pontinhas todo mundo vagabundo que da hora que da hora até o Rogério se separou na hora do samba no fundo o Rogério seria se faz o Oribeiro não ia ter nada disso pô legal passou vem a merda agora o programa vai começar a gente apresentando e vai terminar só com o final o meio o meio depois do meio só vai colocar as músicas só do bem que tá mais legal as músicas aí os caras me ligam quer me processar mas o Rogério participava do pagode também que ele é rock'n'robo ele é rock'n'robo pô tinha que ir pro quarto dele quarto individual depois a gente não passa lá fazer uma moral com o cara de puta que pariu o Rogério Edilson tocava Gilberto Silva tocava o Edilson Cabaquinho o Gilberto Silva também banjo cada um queria fazer um quarto eu sou o cara da resenha então todo mundo queria a Copa do Mundo todo mundo longe hoje eu vejo aí os caras jogando amor o filho tá chorando que ela sai do treino lá não vê a porra nenhuma só nós não e o celular também não tinha o smartphone né também todo mundo fala assim pra ser campeão do mundo é um mês um mês é um caralho um mês é pra que chega na final você pode ser eliminado na primeira fase com uma semana a Argentina é quase eliminada perdeu a Arábia Saudita pra chegar um mês de Copa você tem que chegar na final senão tem seleção que leva uma semana duas semanas dez dias três dias o Belete num evento que eu encontrei com ele ele falou a melhor coisa do mundo foi a Copa ser longe porque a gente não tava com preocupação família imprensa não tinha o celular na época ficar assim se tivesse também não ia atrapalhar ele não não ia ser era outro rolê vai vai começa a ver chega vai 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 caralho não não fica tranquilo fica tranquilo não vou cutucar mais deixou um filho no Japão apareceu e era casado na época seleção de vagabundo ele fala ele fala de mim como é que eu vou dar casado e ter um filho no Japão na Copa do Mundo ele fala de mim mas depois de uma hora e meia quem fica soltinho é ele é lógico eu que tô tomando a calma você não bebe isso aí faltou uns três reais aqui pra mim hoje mas tá bom Fabião obrigado mais uma vez gostaria que a gente tivesse mais uma oportunidade de você tocar mais e o homem nem beber se beber o cara tá tranquilo mas simpatizaram a água dele é verdade obrigado espero que você tenha gostado vamos continuar mais um pouco o nosso churrasquinho aqui de verdade que prazer te conhecer tá do seu lado junto com o meu irmão o homem tá indo pra Austrália né? Austrália como que tá como que tá as suas redes sociais? arroba Fabio Brasa com dois Zs né? eu coloquei dois Zs pra você não achar que era churrascaria né? e não é o Fabio Brasa também ruim não é o Fabio Brasa é o Zagueiro pelo amor de Deus quase faz tempo tipo a porra não mas o Fabio Brasa o Fabio Brasa quando você colocou que antes era Fabio quando eu comecei a batalhar era só Fabio aí na batalha a primeira vez que eu fui na batalha eu nem fui pra batalhar eu fui pra assistir o cara vai participar meus amigos vai lá aí eu seu nome é o Fabio só isso é Fabio Fight aí primeira batalha da noite MC Junkie e Fabio e aí eu lá com essa cara né? mas eu gostava a galera não esperava nada de mim e de repente desceu mas os caras falaram você precisa arranjar um nome melhor põe uma bombeta aí porque você já entra perdendo com essa cara aí com esse nome aí eu escolhi o Brasa porque quando eu morei nos Estados Unidos era o Fabio Brasileiro né? e aí a galera chamava você de Brasileiro eu toco cavaquinho eu jogo bola eu sou as minhas músicas também tem um conteúdo bastante brasileiro seja estético das minhas misturas ou seja no discurso a primeira música eu chamava Filho da Pátria então eu tinha bastante o tema também no Brasil e aí eu fui registrar só que eu fui ver fui ver no Google eu e meu irmão que me ajudava que tinha meu empresário aí fui ver no Google aí tinha tanta pizzaria churrascaria Brasa falei meu se alguém for buscar meu rap ele não vai achar vai achar as pizzarias churrascaria então tem que colocar dois esses dois esses aí dois esses pra diferenciar e aí ficou né? Fábio Brasa você também é da Brasa né? eu era da Brasa agora eu sou do Gas eu sou do Electric agora aí você vai semana que vem você vai e você fica quietinho eu sou do churrasco eu sou do churrasco sabugo vem aí eu sou do churrasco sabugo de mim não vou falar nada porque ele é capaz de corta essa parte Vampeta já rima com o Caguinho tá já isso aí muito obrigado mais uma vez Vampeta ele é o cara mas é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado de mais um campeões da resenha se você curtiu deixa seu like aí coloca um joinha comenta compartilha pro nosso vídeo atingir o maior número de pessoas já já vocês vão ver os nossos os nossos cortes os nossos shorts e é isso aí pessoal realmente espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana né? e é isso aí vamos encerrar o programa igual a música que eu mais gosto do Fábio Brasa é chamado ou o chamado nunca sei se é chamado ou o chamado 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 pra parada tô esperando que pressão tem alguém aí que pode me ajudar aí e tal mas é isso aí um beijão pessoal até a semana que vem valeu é nóis e agora Fábio Brasa chamado vamos lá qual é o motivo que te mantém de pé o seu porquê sua verdade sua fé chame do que quiser a palavra é só um símbolo que é que te traz o vínculo com quem você realmente é já parou pra pensar o que você sente mas não pode explicar que faz seu coração vibrar e eu não falo de felicidade vai além porque esse fulgor que te arrebata é o que te mata também é um tormento que se apodera de ti te tira de si que te faz sonhar mas te deixa sem dormir que transforma o animal em divino o ser racional em poeta do próprio destino e te impele a ser melhor é um mistério de assombro e fascínio para o despertar de algo bem maior múltiplo orgasmo puro entusiasmo as pirâmides do Egito explicam isso mais que a pirâmide de Maslow é quando a alma expressa o seu máximo potencial a manifestação espiritual mais sacra é quando você resolve escutar o seu instinto e nesse instante você ultrapassa o seu quinto chakra é um chamado legítimo que vem lá do íntimo é quando a poesia entra em sincronia com o ritmo e te faz pensar se não fosse isso eu podia até respirar mas vivo eu também não ia estar por que que você vive então será que você é livre ou não já parou pra pensar qual é sua razão qual é sua missão o que é que faz seu coração vibrar me diz por que que você vive então será que você é livre ou não já parou pra pensar qual é sua missão qual é sua razão o que é que faz seu coração vibrar me diz conhecimento é sabedoria conhecer a si é iluminação o sábio já dizia dominar o outro é demonstração de poder dominar a si é a verdadeira força essa é tocante beleza pessoal valeu é nóis betaufen é dealer saúde emergency u o ou o Obrigado.